Boa tarde a todos, meu nome é Mayra, eu sou pesquisadora da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e hoje vou estar conversando com vocês um pouco sobre as pesquisas que nós temos realizadas com as hortaliças punk aqui na EFAMIL. Antes de começar, eu vou reforçar aqui para vocês que todo esse trabalho, os resultados que vão ser apresentados são frutos do trabalho de uma equipe multidisciplinar, de pesquisadores da EFAMIL e também em parceria com pesquisadores de outras instituições. Eu separei hoje para a gente conversar um pouco e relatar as pesquisas sobre seis punks, quantas alimentícias não convencionais, né? A araruta, vocês podem ver os rizomas, o mangarito e também rizomas, a vinagreira, a azedinha, a orapanobis e a taioba. Começando pela araruta, uma arantarudinacea, dessa punk a gente extrai um polvilho dos seus rizomas e é um polvilho também adequado para pessoas celíacas, o que é muito interessante quando a gente se pensa no produto dessa punk. O foco das pesquisas aqui que eu vou mostrar para vocês é referente à produção de rizomas e ao rendimento de polvilho do cultivo da araruta em sistema agroecológico. Então, foco na adubação orgânica e também vou falar um pouquinho para vocês da estimativa de custo. Nós trabalhamos com duas variedades, né? A comum, que está a letra A, cujas folhas são menores, né? E os rizomas também têm os internórios mais curtos. E a variedade seta, que tem essa folha mais comprida, né? Nos lembra mesmo uma lança, né? E os rizomas têm esses internórios mais espaçados. Então, essa é a diferença das variedades que nós trabalhamos aqui nessas pesquisas. Logo aqui abaixo à esquerda, um panorama dos experimentos, um campo experimental de oratórios, né? Campo experimental Vale do Piranga. E aqui só um detalhe do ponto de colheita, né? Quando a gente percebe acamamento nas plantas. Com relação aos resultados de adubação orgânica, bem resumidamente, o que a gente obteve foi que a variedade seta é a mais produtiva do que a variedade comum. A gente vê aqui a produção de 47,9 toneladas por hectare, utilizando 778 quilos de nitrogênio por hectare. Em contraste com a comum, né? 43,2 toneladas por hectare, utilizando 900 quilos de nitrogênio por hectare. Também, consequentemente, a gente obteve um maior rendimento de polvilho, né? Com a variedade seta. Maiores detalhes desse experimento, a gente pode consultar esse artigo publicado há pouco tempo na Revista Científica. Para quem tiver mais interesse, né? Pode baixar e acessar o artigo. Com relação à estimativa de custo, eu trouxe aqui uma tabela para vocês, né? O nosso produto, no caso da Arutel, polvilho. E se a gente tem uma produção média de 5 mil quilos por hectare, o preço do médio do quilo do polvilho é 10 reais. Então, nós teríamos uma receita bruta de 50 mil. E retirando o custo de produção de 23.526, nós teríamos uma receita líquida de 26.473. Esse trabalho também sobre a estimativa de custo está descrito aqui na Circular Técnica. Vocês podem entrar no site da Epamig, no item Publicações, e baixar gratuitamente. E aqui está mais detalhado esse estudo. Só para ilustrar os risomas da Araruta, variedade comum e variedade seta. Aqui o polvilho, que é extraído desses risomas. E alguns pratos que a gente pode fazer com esse polvilho, que são muito bons. Vamos falar um pouco agora da azedina, da Rumex acetosa. Nós realizamos pesquisas com adubação orgânica e espaçamento. E aqui abaixo a gente tem as fotos ilustrando os experimentos. Que foram realizados em prudente de Moraes. No campo experimental do Epamig. Quanto ao espaçamento, 25 por 25 centímetros, promoveu maior produtividade e número de folhas de azedina. Com relação à adubação orgânica, maiores produções foram obtidas com a dose de 25 e 50 toneladas por hectare. Foi utilizado esterfo bovino, independente do espaçamento. Foi testado o espaçamento 25 por 25 centímetros e 30 por 30 centímetros. E os detalhes desse trabalho constam nesse resumo, esse artigo e uma dissertação também de mestrado, que estão acessíveis também na internet. Com relação ao mangarito, nós pesquisamos o uso da cobertura morta, da palhada. Que além de manter a umidade do solo, de reduzir o trabalho com o controle de plantas espontâneas, a gente obteve uma produtividade muito maior. 65,4 toneladas por hectare com cobertura morta, em contraste com 41,55 toneladas por hectare sem a cobertura morta. Também tivemos maior produção de resumas grandes. 61% dos resumas produzidos eram grandes, em relação à ausência da cobertura morta, que nos forneceu 49% de resumas grandes. O que é interessante para a comercialização. Só para mostrar as folhas de mangarito e aqui os resumas, e alguns pratos que a gente pode fazer utilizando essa planta. Pães, pateias, sopas. Falando um pouquinho agora sobre a taioma, é um costume alimentar mineiro, faz parte da nossa culinária mineira. E nós estamos com uma pesquisa em andamento, avaliando o sombreamento e a quantidade de oxalato de cálcio nas folhas. Nós estamos testando telas com diferentes porcentagens de sombreamento, aqui ilustrando o experimento que está sendo conduzido. E em breve a gente vai ter resultados para retornar para vocês. Só destacando essa diferença importante, que muita gente confunde a folha da taioba com o inhame ou outras hortaliças. E isso pode acarretar alergias graves, por causa da questão de oxalato de cálcio na folha do inhame. Então a taioba tem o peduco inserido bem no meio dos lobos foliares. E o inhame já é no meio, como vocês podem perceber aqui. Sobre o oropronobis, que também é típico da culinária mineira, parece que é coleata. As folhas são ricas em proteínas, até chamadas de carne de pobre, devido ao seu alto teor de ferro e também o alto teor de cálcio. Nós já pesquisamos sistemas de superadensamento de pontio, acessos e espaçamentos, questão da adubação nitrogenada e teorias de proteína e minerais. E eu vou mostrar para vocês os resultados. Só para ilustrar, a folha de oropronobis, os frutos e aqui as flores. Nas pesquisas sobre o sistema superadensado de plantio, utilizando de 8 a 10 plantas por metro quadrado, a gente percebeu uma alta produtividade, 144 toneladas de folhas frescas por hectare. É possível fazer 8 colheitas por ano. E esse superadensamento não afetou o teor de proteína, o que é muito interessante também. Continuou em torno de 22,4%. E os detalhes dessa pesquisa constam nesse artigo aqui abaixo, que pode ser baixado gratuitamente também, para quem tiver interesse em saber maiores detalhes. Continuando os resultados da pesquisa com oropronobis, agora com relação à adubação nitrogenada, teor de proteínas e nitrato, né? Então, a adubação nitrogenada não influenciou nem o teor de proteínas e nem de nitrato. Os detalhes dessa pesquisa constam nesse artigo, que também pode ser baixado gratuitamente e acessado para quem tiver interesse. A gente está com o experimento em andamento, né? Testando acessos de oropronobis e o espaçamento também. Aqui ilustrando os usos de suco, cápsulas, chá, a folha em natura, que é comercializada, e também a questão do turismo gastronômico. Outra panc que a gente tem realizado em pesquisas é a vinagreira, pesquisas com as sementes, né? A gente percebeu baixa porcentagem de germinação em todos os testes, e também a presença de dormência, o que dificulta um pouco a padronização, né? Na questão de fazer mudas. Esses resumos aqui constam nos detalhes dos testes que foram realizados, tá? De germinação. Outra pesquisa recente também foi a avaliação da incidência de fungos nas sementes, o que pode acarretar, prejudicar a germinação dessas sementes e também de mudas sadias. E a gente percebe aqui, quando a gente faz uma desinfecção com álcool 70 por 30 segundos, e depois com o hipoclorito de sódio por 5 minutos, né? O hipoclorito de sódio é 0,5%, a gente percebe uma redução de todos os fungos encontrados. Então é uma prática simples que a gente pode realizar, né? Para a conservação dessas sementes. Esses resultados detalhados estão na circular técnica aqui abaixo, que pode ser encontrada no site da IPAMIG, no item publicações. Vocês podem baixar gratuitamente também. Aqui sobre o uso, né? Dos cálices da vinagreira, a gente pode fazer geléia, que é delicioso, o chá, né? Que é muito utilizado. E aqui o arroz com puxá, que é um prato típico da culinária maranhense. Eu trouxe para vocês também algumas pesquisas de consórcios, né? Os consórcios são excelentes opções para a gente aproveitar melhor a área de cultivo, também diversificar e atrair polinizadores, reduzir pragas e doenças, né? Desde que a gente escolha as culturas que podem ser consorciadas de maneira adequada. Aqui a gente testou alface, hortelã e azedinha. A produtividade das culturas não foi afetada pelo consórcio. E a qualidade do óleo essencial de hortelã, que é principativo de interesse, né? De hortelã também não foi afetada. Indicando que o consórcio é viável e pode ser utilizado. Maiores detalhes constam em forma agropecuária, produção de hortaliças, em pequenas e grandes escadas. Outro consórcio testado também que consta na mesma publicação, né? Foi entre alface, calêndula e azedinha. E a gente percebeu que a produção de flores de calêndula não foi prejudicada no consórcio com azedinha. E a produtividade da alface e da azedinha também não foi prejudicada. Então é um consórcio também viável que pode ser utilizado. Mais um exemplo de pesquisa com consórcio é araruta, quiabo e repolho. O ciclo da araruta é muito longo, né? Então vale a pena a gente consorciar com outras culturas. No caso aqui, o quiabo, nós começamos a colher após 90 dias, né? Duas colheitas por semana, um repolho, apenas uma colheita aos 90 dias. E a araruta, uma colheita aos 250 dias. O consórcio foi viável, né? O índice de equivalência diária foi maior que 1, indicando a viabilidade desse consórcio. E a produtividade das culturas não foi afetada. E além disso, a gente tem o melhor aproveitamento da área de diversificação de produção. Aqui as publicações, né? As cartilhas de algumas funks, informe agropecuário, que vocês podem também ter acesso. E as circulares técnicas, que eu falei também de algumas pra vocês, né? Tem outras que não foram citadas aqui. A capuchinha, o beldroelha, e que vocês podem ter maiores informações sobre outros funks. O tempo é curto, não dá pra gente falar de tudo, né? É uma pincelada, com o objetivo mesmo de despertar o interesse. E de mostrar a importância dessas funks pra nossa alimentação. Eu agradeço a FAPENINE e ao CNPq pelo financiamento dos projetos de pesquisa. Aqui eu deixo meu contato pra vocês. Posso ser a porta-voz das questões com a equipe de trabalho. das fontes medicinais, flores e hortaliças não convencionais. Muito obrigada pela atenção e eu tô à disposição para as perguntas ao final. Obrigada. 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 Obrigado.